E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povas e hoje estamos no canal aqui do Michael Kister pra poder reagir a sua nova música aí chamada Trindade, que tem o Lucas Hype, Lil Lixo e o Loren Tralha, tá ligado? Produção do André On Bid, clipe oficial. Vamos ver como é que tá essa parada, tá ligado? Alguns de vocês me pediram e outros. Eu sou muito fã do Michael Kister, não tem como, então vamos reagir a parada aqui. Inclusive, se inscreva no canal, deixa o like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo na plataforma. E se puder, se quiser conhecer o meu canal de cinema, link na descrição. Te garanto, você não vai se arrepender do que tiver um canal incrível, tanto esse quanto aquele. Então bora lá aí, 3, 2, like, play. Ah, cara. Ah, cara. É tropa do K, santa etnida, pode vim Deus, pode vim tu, tamo de AK, pode falar, que é tropa do K, mata mais um. Eu sou bandido, o Lucas é bandido, fazendo grana, com lança missa, o Lorenzo tá com armamento ciro, toca na gente, nós vira assassins. É tropa do K, santa etnida, pode vim Deus, pode vim tu, tamo de AK, pode falar, que é tropa do K, mata mais um. Eu sou bandido, o Lucas é bandido, fazendo grana, com lança missa, o Lorenzo tá com armamento ciro, toca na gente, nós vira assassins. É tropa do K, santa etnida, cuidado com a noite que o Lorenzo tá, com sangue no olho, na pura maldade, na puta do prédio, em gatilho, em da cá. Filho da puta que pensa que é muito bandido, e no meu condomínio me tira de frente, na troca de soco, só na mano, a mano, sem arma de fogo, ele nunca quer tá. Bate de frente, nunca vem ninguém, nós tá com uma cara, no estilo Hussein, que farra, tá, tá, que mata quem vem. O dono da boca de nome, Lorraine, a tropa da forte, vivendo no topo, que estiver lá. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? Mas não faz, faço três, faço mais Tô com Loreto, na Vá, tô Lulitão, na Náquia Loma, we, no Pai, cf Não tem sax, more, no 3 Luca, ha, nós é quem cê quer, ha É a tropa do K, Santa Trindá Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Eu sou bandido, o Luca é bandido, fazendo grana Com lança a missa, o Lourenço tá com a mamãe do Ciro Troca na gente, não é vira assassino É a tropa do K, Santa Trindá Muito bom, né? Nossa, esse sample, mano Esse sample de assobiozinho Parece um pouco faroeste, tá ligado? Moleque, o que foi isso? Vamos aqui, tá ligado? Produção, André On Beat Miximaster, Volto, tá ligado? Captura, direção e edição Flávio, Kotaka, monstruoso Monstruosíssimo, auxílio geral Cesar Gus, tá ligado? E o Will Moser, eu acho que é assim Que se pronunciou o nome da galera Maravilhoso, e tem a letra aí pra vocês também Mano, que incrível Que incrível, tá ligado? Muito foda, assim Uma que o Kotaka tá iluminando bem, mano Tá iluminando bem Tá fotografando bem, tá ligado? Isso é bem legal Porque assim, ele pegou uns takes ali Muito foda Aquele bagulho do prédio, tá ligado? E os caras iluminado pela cabeça Não sei se ele usou a luz do local Ou se ele colocou uma luz no teto Pra poder iluminar de cima E aí deixou tudo o resto preto Sim, uma vibe meio Mano, interessante, tá ligado? Interessante Pegou um lugar abandonado ali, não sei Também gravou no meio da rua Dentro de carro Tá iluminando bem, mano Tudo bem que a estética do trap Permite um pouco esses filtros Essa loucura, assim Mas assim, a estética como um todo Tá muito bonita, tá ligado? Antes dos efeitos Então, muito foda, velho O que eu curti, mano Caralho, que flowzeiro de todo mundo, mano De todo mundo Quer dizer, todo mundo é um cara só Mas assim, todo mundo, você entendeu Porque não é um cara só São três personagens Muito distintas O lixo É completamente diferente Do Lucas Hype Entendeu? E do Lauren É Lauren ou Lauren Eu nunca sei Deixa eu ler direitinho, né? Porque eu sempre falo errado as coisas Tá ligado? Ou Lauren tralha É porque Eu não sei se é uma menina Ou se é um menino Essa ideia Da Lauren Ou do Lauren Porque ele tem um cabelo, né? Que parece De um playboyzinho Mimado E ao mesmo tempo de Karen Sabe? Aquelas Karen Karen, americana Sabe? Aquela zoeira do meme Então Eu nunca sei Mas enfim Tá ligado, mano? Achei demais Demais mesmo Mano, um sotaque Um flow absurdo Um flow As palavras tudo meio cortada Tá ligado? Nossa, que flow absurdo, mano Dos três personagens E é impressionante Como ele manteve os flows De cada personagem E deu uma pequena modificada Em cada um dos três Pra mim isso foi Absurdo Sensacional Tá ligado? Mas Nossa, muito foda Muito foda Pesadíssimo Me diz aí O que você achou da música? Qual a próxima música que eu devo trazer aqui no canal? Sua participação é fundamental E meu Deus do céu Eu tô meio que impressionado Eu quero ver essa música de novo Me diz aí Tá ligado? Se você curtiu ou não Vamos trocar as ideias aqui nos comentários Se puder E queira conhecer o meu canal aqui Que tá na descrição Que é o meu canal de cinema Eu tô errando tudo hoje Mas não tem problema não A gente erra, erra Pra vocês terem gostado Beijo na bunda Compartilha Valeu galera E tchau, tchau